Oi, vocês vieram! Bem-vindos, amigos! Ó, é bom você também! Ei, lembra minha garota, né? Olha, ó, ela tá aqui só pra me ver. Hum, canto! Ah, puxa! Eu adoraria ficar pra conversar, mas tem que encontrar a flor na faça de ir pra um piquenique. Hehe, vocês sabem, né? Não quero deixar minha garota esperando. Olha, ninguém me espera, me dedique, então nós íamos tomar uma bela lata de ouro. Oh, machi! Ei, que tal ir comigo até o novo estádio? A nova pista decorrida que eu estou fazendo para a dieta esprende-se. Hum, tá legal. Então você está dizendo que tem uma bela matéria para o meu programa, é claro, Tchek! E, oh, esta pista está ótima! Oh, já vim apresentar a televisão, é claro! Olá a todos! Bem-vindos aos alfinetários do Tchek! Tchek! Sou o seu apresentador antigo, que está no capítulo da conquistão. Tchek! Acabou de chegar, bem-vindos. Então, amigos, estou vendo aqui a nova pista de corrida do... Do Luide, proprietário da casa do Luide. Sejam bem-vindos. Ok. Então, Luide, essa pista, assim, ela funciona? É claro, por que não grava sua primeira corrida aqui, Tchek? Você pode retornar a correr com o Macuinho e o Rei. Até que ele tem razão. Eu me aposentei, mas o motor ainda está cheio. Ah, bem-vindos, perfeito. Fechou, beleza. Vamos para o intervalo. É, mas para isso... Ia ser legal uma corrida assim, Luide. Mas para isso precisamos do... De outro carro. Ah, relâmpago McQueen. Eu te procurei por toda a cidade. Cláudio... Cláudio... Cláudio Scroo... Scrooge... Ah, fala aí, parceiro. Oh, ele é o Lickler... Da marca Lickler... Que você também falou, é ele sim. Cláudio Scrooge está em um carro rápido. Duas vezes ano passado. É... 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 É sério, é? Então... Relâmpago é... Nós somos amigos, não é? É... Então eu vim te dar uma notícia. Pois pode falar. Eu me aposentei. O quê? Não dava mais para mim, relâmpago. O motor já está meio descalibrado. Ah, mas... A Lickler não acabou. Qual é o seu substituto? O meu irmão. Você tem um irmão? Tem um... O Brian Spark. Vem aqui, Brian. E aí, gente bonita. Oh, Brian. Muito prazer, Brian. Brian. Senhor Brian. Só Brian. Por favor, relâmpago. Sou seu fã. O Cláudio me falou muito de você. Falou, é? É, quem não poderia falar do grande relâmpago McQueen? Ah, o Brian... Ele sempre sonhou, viu? Ser um grande piloto. Imagina aí. Brian Spark. Desde pequeno ele me falava isso. Aí, agora que eu estou me aposentando, o Brian vai ficar no meu lugar. Verdade. Voltamos com o programa. Ah! Olá, amigos. Então, sejam bem-vindos de volta. Onde teremos agora uma pequena demonstração de corrida entre relâmpago McQueen e rei e o seu grande campeão da Copa de Pistão, Jake Hicks. Na verdade, eu sempre achei que o campeão fosse o McQueen. E o Brian. O quê? Eu vou correr a minha primeira corrida. Uau! É. Vai! 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 O que é isso? O que é isso? O Brian Hapton... Que Hapton que cala essa boca? Não, não Uau, Brian Amigos, vocês devem ter visto Que eu, seu grande campeão de kick, sou legal Aliás, o Brian é apenas um iniciante Por favor, é claro que ele tinha que ganhar Não é? Eu tô te ouvindo Ah, qual é? Eu sei que eu tenho que perder pelo menos só uma vez E esse foi mais uma corrida da série Amigos, com seu grande e antigo eterno Campeão da Copa Pistão Jake Hicks Ai, que tristezas Hum Sabe, uau, Luigi Isso foi muito bom Obrigado, Ray Agora, falando assim Talvez, sabe Você poderia organizar, assim Quem sabe com algumas coisas Como Assim, tipo Uma Pequenas corridas, sabe Uau Grandes corridas Sério Já imagino Arquibancadas cheias E E também Basta comprar um pneu Para poder se inscrever de graça E também Minha nossa Eu imaginei A desvenda de alimentos Era deitas Prins Bem, Luigi Não era bem O que eu estava pensando Luigi irá trazer para cá Os maiores corredores Dessas bandas E quem irá se qualificar Na grande pista É de Luigi É sério Perfeito Exatamente E aí, Rolly Que tal nós Irmos aproveitar Vixe Vamos Vamos também Ei, DJ Solta o som aí Vai Música boa, hein E aí Vamos rodar baixo Devagar Como sempre Lindo Eu desci o bem Oh, meu coração Ver isso Tchau 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 E aí Hum Ai bonita Não dá uma volta Ah, vamos ver Tá bem. Tá bem. Vem cá, não é como... Sabe, tanta lembrança boa que eu tive esses dias... De quem? Sabe, você transforma minha vida quando eu chego aqui. Sério? É. Eu sei bem como é que é.